Ele tinha toda a razão quando me falou que um homem inocente é o pior cliente que existe. Ele tinha metade da razão. Não se você ganha. Legenda por Sônia Ruberti Nicky Haller. Alô? Mickey, é a Lisa. Lisa, onde você está? Eu. Eles me prenderam, Mickey. Você tem que me ajudar. Eles o quê? Você violou a ordem de restrição? Não, não a ordem de restrição. Eles me prenderam por assassinato. Estão falando que eu matei o Mitchell Bondurant. Eu estou indo para aí. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Tchau, tchau.